E a partir de agora, você entra em uma dimensão espiritual, hora e sem cessar. A maior campanha nas redes sociais, mais de 40 grupos no WhatsApp e centenas de testemunhas. Olá, eu sou o pastor Luciano Silva e estou aqui para continuar a nossa campanha aqui no Facebook. E essa campanha é uma campanha onde muita gente tem recebido bênção, porque ela já vem do WhatsApp. E agora nós estamos fazendo ela aqui no Facebook, para que você também seja abençoado. A Bíblia fala no livro de João, no capítulo 11, no versículo 1 a seguir, ela nos conta a história de Lázaro. Mas eu vou aqui simplesmente ler um trecho, onde diz, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Porém, quando viu que Lázaro adoecer, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Amém, amados? Então, a palavra de Deus, nessa noite que eu quero trazer para você, nesse momento, você que está nessa campanha com a gente, você que está crendo, porque é necessário crer. Então, a palavra que eu estou trazendo hoje, é justamente sobre a ressurreição de Lázaro. E quem era Lázaro? Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro era uma pessoa que Jesus amava, porque está escrito dessa forma. E quando ele adoeceu, acreditavam-se que Jesus ia imediatamente ao local. Porém, ele se demorou dois dias para ir, e durante a sua estrada, quando ele chegou lá, já havia quatro dias que Lázaro estava morto. E Jesus, quando chegou, todo mundo pensou assim, ó, agora já não tem mais o que fazer. Agora já era, porque quatro dias morto, irmão, já estava em decomposição o corpo dele. Mas a Bíblia fala que o Senhor chegou e disse para as irmãs, simplesmente crê, só creia. Então, eu quero dizer para você que está passando uma situação difícil, você que já está vivendo tribulação há muito tempo, não se preocupe, não se preocupe. Jesus, ele está entrando na sua vida na hora certa. Você que está começando essa campanha hoje com a gente, não se preocupe, está começando na hora certa. Mas, irmão, esse problema aí já não tem mais como voltar atrás, tem sim, porque o nosso Deus, ele faz milagres. Amém? Quando o homem pensa que não tem mais jeito, aí ele entra e ele faz um milagre. Ele é milagroso, o nosso Deus é milagroso. Então, a Bíblia fala assim, que ele, quando chegou ao túmulo, ele simplesmente mandou o quê? Que tirasse a pedra. E esse tirar a pedra, irmão, é o que você precisa fazer. Mas como tirar? Que pedra? A pedra da incredulidade, aquela pedra que impede de você ouvir a voz do Senhor, aquela pedra que impede você acreditar no seu milagre. Tem gente que vive todos os dias vendo milagres, mas só acredita em milagres na vida de outras pessoas. Não, eu, eu, creio que você vai receber um milagre na sua vida. Eu creio que você vai testificar um milagre muito grande que vai acontecer na sua vida, nessa campanha. Amém? Eu vou estar trazendo agora uns testemunhos. Gostaria que você visse esses testemunhos, leia-se aí, você vai ver. Testemunho grande. Amém? Vamos ver os testemunhos. Olha só, Marcos, está vendo? O testemunho da esposa conta que o marido ouviu o áudio da nossa oração na campanha da madrugada, da meia-noite, lá no WhatsApp, e ela colocou o áudio para o marido ouvir. E quando ele ouviu, ele começou a sentir uma forte dor de cabeça e caiu. Lá na casa dele. Caiu, depois ele levantou renovado. Já está no trabalho. Para você ver, o poder de Deus é grande. Deus está operando maravilhas. O segundo testemunho foi revelar, foi uma revelação durante a madrugada sobre uma pessoa que estava vendo vultos e o Senhor fez um milagre, uma libertação dentro daquela casa. Também nós contamos aí o testemunho da pessoa que foi curada dos rins durante a oração da madrugada. Irmãos, muitos milagres estão acontecendo através dessa campanha. Se você crer, você vai receber também o milagre na sua vida. Amém? Vamos ouvir uma palavra agora com o pastor Sérgio Guerra. Olá irmãos, a par do Senhor. Eu gostaria de trazer esse dia de hoje para você uma mensagem de reflexão para a tua vida que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 1. A Bíblia diz que Irmãos, você que está fazendo essa campanha aqui no Facebook, quero falar para você de uma forma bem simples e bem objetiva. Deus visitou o povo ali da cidade de Naim. Existia ali uma viúva cujo seu único filho acabou de morrer. Talvez naquele mesmo trajeto, tempo atrás, aquela viúva estava indo enterrar o seu marido. Uma criança chorando e dando a barra da saia da mãe, dizendo, Mamãe, aonde que vai colocar papai? E vimos ali que aquela criança, aonde aquela viúva tinha depositado toda a sua esperança, na vida daquele manceiro, daquele jovem, e quando faleceu, e ali aquela mulher ouviu vários não-chores, não-pesames, não-chores. E ela, de repente, ouviu um não-chores diferente, não-chores de Jesus. A Bíblia diz que Jesus parou, tocou o caixão e disse, Mulher, não-chores. Então, eu quero falar para você nesse dia de hoje. Você que está fazendo essa campanha, aleluia, no Facebook, ou nos outros grupos sociais, redes sociais, eu quero falar para você, Deus vai visitar o seu lar e a sua vida. Mas é necessário você crer, você acreditar, porque milagres de Deus irão acontecer em sua vida. Para que milagres de Deus venham a acontecer na sua vida, é necessário você crer no Senhor, acreditar e tomar posse da tua vitória. Então, eu te convido a participar dessa grande campanha de oração aqui nas redes sociais. Eu lhe convido, lhe desafio, nesse dia de hoje, a você tomar posse da tua vitória, em nome de Jesus. Deus te abençoe e a paz do Senhor. Amém. Palavra abençoada com o pastor Sérgio Guerra. Pastor Sérgio Guerra também é cooperador, coluna de oração no nosso grupo do WhatsApp e também está aqui intercedendo, juntamente comigo, pela sua vida. Amém. Amados, a palavra do Senhor está dizendo que então Jesus, ele foi até o túmulo. E quando chegou no túmulo, mandou tirar aí a pedra. E o povo se virou e tirou a pedra. Tirou a pedra, porque quem estava mandando era quem? Era o nosso Jesus. Amém. E quando o povo tirou a pedra, ele foi e falou assim, Lázaro, saia para fora. Então, Lázaro, saia para fora. Eu acredito que hoje você já vai receber uma parte do seu milagre. Amém. Por que uma parte, pastor? Porque eu acredito que você não está pedindo só um milagre. Amém. Então, você já vai receber uma parte do seu milagre. Porque nós estamos crendo. E conforme ele disse, Se creres, verás a glória de Deus. Amém. Se creres, verás a glória de Deus. Na sequência, nós estaremos orando, mas eu quero trazer para você mais um vídeo. Eu quero trazer um vídeo agora. E eu quero ver se você se encaixar na situação desse vídeo. Então, você vai fazer essa campanha com a gente. Vamos assistir o vídeo. Mestre, Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Amém? Você viu o vídeo? Você se encontra naquela situação Está mais um é parecido Se estiver, então nós vamos fazer uma campanha Venha fazer uma campanha comigo aqui Eu tenho certeza que você vai receber vitória Porque aqui nós estamos clamando Ao nosso grande Deus O Todo-Poderoso Deus Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus agora? Vamos falar nesse momento? Falar com fé? Falar acreditando no seu milagre? Acreditando que vai acontecer algo agora? Vamos? Você topa? Então vamos lá Fecha os seus olhos E ora comigo Senhor meu Deus e meu Pai Em nome de Jesus agora eu estou te apresentando Senhor Deus, essa pessoa Essa pessoa que está nessa campanha de oração Essa pessoa, Senhor meu Deus Que está necessitando de um milagre Essa pessoa, Senhor Deus Que tem chorado Essa pessoa que tem clamado tanto a ti, ó Pai Essa pessoa, Senhor meu Deus Que pergunta por que, Senhor? Eu não recebo o meu milagre E essa pessoa, Senhor meu Deus Ela tem pedido constantemente Ela tem pedido milagre Ela tem pedido para o Senhor Entrar na situação dela Para o Senhor mudar a situação Ó Pai amado, Pai querido Nesse momento, Senhor Deus Nessa noite eu te peço Vai entrando, Senhor meu Deus Com providência No meio dessa família Vai entrando com providência, Senhor Deus No meio do pedido dessa pessoa, ó Pai Ó Deus, eu repreendo agora Toda força maligna Toda força das trevas, Senhor meu Deus Que está tentando segurar o milagre Dessa pessoa Pelo poder do nome de Jesus Agora Vai sendo repreendido Ó Pai, na onde está chegando Essa oração, na onde está chegando Esse vídeo Que o Senhor vai passando Senhor Deus, agora uma vassoura de fogo Dentro dessa casa O Senhor vai limpando todo o mal Ó Senhor meu Deus Vai repreendendo agora O espírito da intriga, Senhor Que está trabalhando no meio desse casal Vai repreendendo, Senhor Deus O espírito da separação No meio dessa família, ó Pai Porque eu creio, Senhor Deus Que essa família é abençoada Eu creio, Senhor meu Deus No milagre Eu creio, Senhor meu Deus Que o Senhor pode fazer coisas grandes E maravilhosas No meio dessa casa Em nome de Jesus, ó Pai Vai libertando, Senhor Deus Essas pessoas Olha, Senhor meu Pai Quantos estão aí sofrendo Por obra de bruxaria Por obra de magia negra Por obra do candomblé Senhor Deus De feitiçaria Mas em nome de Jesus Agora Na onde está chegando esse vídeo Na onde está chegando essa oração Na onde tem alguma dessas obras Pelo poder do nome de Jesus Cai por terra agora Cai por terra agora Ó Pai Começa a visitar essa pessoa Começa, Senhor Deus A trabalhar com cura Eu te peço, Senhor meu Deus Nesse momento Vai trabalhando, Senhor meu Deus Com curas agora Vai trabalhando com cura Dentro dessa casa Vai fazendo, Senhor Deus Eventuando Trabalha agora, Senhor meu Pai Nos rios Trabalha agora, Senhor Deus No meio do corpo E na onde há necessidade Senhor Deus De fazer a cura Em nome de Jesus Agora, Senhor Que haja cura Pelo poder do nome de Jesus Eu creio em milagres Senhor meu Pai Eu creio em maravilhas Porque eu estou vivendo isso E eu sei, Senhor meu Deus Que o Senhor opera assim Opera grandemente Assim como o Teu Espírito Santo Senhor Deus Está aqui nesse momento Comigo O Teu Espírito Santo Senhor Deus Está nesse momento Visitando essa pessoa Visitando essa pessoa Senhor meu Deus Que está nessa campanha Visitando, Senhor Deus Essa pessoa Que está dizendo amém Visitando, Senhor Deus Essa pessoa Que está dizendo que assim seja Pai Santo Pai querido Em nome de Jesus Faz um milagre Na vida dessa pessoa Pai Faz um milagre Senhor meu Deus Na vida dessa pessoa Pelo poder do nome de Jesus Que todo mal Senhor Que está me pedindo Que acontecesse um milagre Agora seja repreendido Em nome de Jesus As portas Dos milagres Começam a ser abertas agora Em nome do Senhor Jesus Amém Diga amém Receba o seu milagre Olha só irmãos Nessa oração tão simples Tão simples Tão breve Talvez você pense assim Mas é só isso Sim, é só isso É só isso que precisava Sim, irmãos É só isso É só isso que precisava O que precisava Era somente Nós clamarmos a Deus Só isso A Bíblia fala Clama a mim E te responderei Amém É pedido Que se recebe É batendo Que abrir Se usar Amém Eu creio no seu milagre Estou esperando o seu testemunho Estou esperando o seu testemunho Não vou fazer Igual os 10 reprosos Não Que recebem a cura Somente um volta Então Não faz assim não Volta todo mundo Conta o testemunho Porque quando você contar o testemunho Você vai abrir a porta de milagres Para outras pessoas Outras pessoas vão ver você Falar assim Poxa vida Se ele recebeu Eu também posso receber Amém Então deixa Deus te usar também Nessa parte Amarcos Espero vocês no Whatsapp Aqui está o nosso número É o nosso número do Whatsapp Onde você pode entrar em contato conosco Tá bem Aqui as campanhas são todas as quarta-feira Nesse grupo O Whatsapp é todas as noites Estamos com mais de 3 meses Orando a meia-noite em ponto Durante mais de 3 meses E por isso Tem vindo tantos milagres Amém E eu creio Que na sua vida Também vai nascer um milagre Deus te abençoe Até a próxima quarta Em nome de Jesus